o seu lugarzinho mais caprichado e aqui o lugar meu Deus o lugar lindo velho a primeira do dia eu tinha perdido uma antes né essa eu não perdoei tá começou agora e começou a dizer as verdades eu já tinha perdido uma batida né Fernando eu merecia né eu abri a boca minha filha e me ajuda que eu te ajudo um pequenininho é mais valente né daquele jeito né na superfície aí pegou só na beirada meu se eu forço um pouquinho mais eu perdi vai e vai minha filha e foi embora e vamos lá e essa foi só para ver se o anzol tava fiado e o cachorro da manobra para tirar da da poleira sorte que era pequeno se fosse grande chau nunca que ia sair é só no meio da manobra para tirar no meio dessa torceira aí o rapaz e o dia miudinha mais uma filhoteira 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 aí gurizada olha o tamanhozinho quer dizer que tá criando né é um bom sinal chaveirinho aí ó eu não vou nem pesar para não não ficar feio vai vai embora E aí Quanto Ai mal começamos E aí gurizada mais uma trairinha e tudo bem que tá saindo só as miúdas né mas não tem problema não e aí e não tem problema não tamanho e não é a maior das importâncias e visto que e visto que a gente não tem que se preocupar tanto com tamanho gurizada importa é vir pescar tá com os amigos e se divertir aí claro que a gente sempre espera pegar um peixe grande né mas não pegar lá não tem problema não que vale é vir explorar caminhar no meio do mato aí vem um lugar bonito desse aqui olha só que lugar é top demais fazer um churrasquinho tipo de coisa aí você faz bem demais para cabeça do homem então isso é o que importa tamanho do peixe é é relativo e outra se você pegou o peixe pequeno possivelmente o grande também iria bater Ah tá não tava pegando lá tá melhor aqui é tá melhor filho da mãe velho olha como é que pode a ganância do ser humano eu aqui eu aqui falando fazendo um texto bonito aqui falando bem do do que o homem deve né aproveitar o momento o que é que eu vou repartir a tua cara no meio e para de contar mentira fala galera muito bom dia vocês já peguei duas traíram não mentira três traíram e agora que eu vou fazer a introdução para vocês aqui nós estamos aqui nós estamos aqui nas cavas do seu Luizinho né seu Luizinho as cavas do seu Luizinho aqui em São Bento do Sul e a convite do Rafael aí eu tô junto com o Fernando e o Rafael tá lá na frente abrindo caminho e a gente já tá pescando faz umas duas horas aí entrando no mato consegui pegar as três trairinha pequenininha mas agora a gente vai voltar lá para o rancho pegar um outro pontinho beleza acompanha aí pescariazinha de barranco do melhor estilo da traíra para mim o melhor jeito de pescar traíra é assim e vamos ver se a gente tira uns naco aí fala vamos abraço aí Fernando só se você apresenta Rafael lá a hora que eles pegaram em peixe eu mostro eles também valeu o meu Deus Glória a Deus E aí E aí e já melhorzinho E aí a garota quero retirar agora E aí vem na 17 libras vem na Vendetta E aí tá E aí e aqui ó aqui ó aqui eu posso mostrar ela com calma para vocês ó e olha que água é linda aqui cara Oi galera é bem trabalhado acertamos uma traíra aqui ó oi tá tá cansada já eu trouxe ela lá do meio do mato aí ó e olha aí e bonitinha maior que eu peguei até agora e tamo aqui nas cavas do seu Luizinho e batendo uma isca aí e saiu essa beleza de traíra aqui vamos tirar ela e vamos soltar e quem quiser vir aqui nas cavas eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo e chegar tem um valor de 15 Reais para passar o dia aqui pescando fazer churrasco aí pegar uns peixinhos beleza galera tá aí eu vou fazer a soltura dela é bem tranquilo E aí e bora e valeu galera vamos lá vamos atrás de mais e agora é mais ou menos meio-dia uma hora e vai tentar tirar mais umas aí para mostrar para vocês valeu obrigado a desgraça e aí Rafael que que tu acha Rafael Tu vê né bicho Rapaz Aí gurizada, mais uma Ah, perdi Ah, meu Deus Gurizada, eu saí dali Falei, ó, vou ali pegar o atraíro O Fernando falou, se tu pegar eu vou dar um bico no açude Cara Fedeu agora, hein? Mó de santo eu Fedeu pra ti? Ai, caramba Meu, ele tirou com o zóio Fala gurizada, vamos finalizar Nossa pescaria aqui Nas cavas do Seu Luizinho Rafael tá ali, ó Daqui a pouco ele vem aqui, ó, trocar uma ideia com ele A gente pegou uns peixinhos bons Deu pra tirar uns peixinhos legais O lugar é muito bacana Tem muita estrutura boa Todas as lagoas são naturais E tem Que eu acho que vinha uma cabaninha pra fazer uma carne Passar o dia aí E... O Rafael, chega aqui O senhor Rafael Rafael que cuida aí da propriedade Vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição Aí se vocês quiserem vir aqui Fica quanto tempo de São Bento aqui? Dez minutinhos Dez minutinhos de São Bento É... Só entrar em contato com ele Tem uma taxa de 15 reais Pra frequentar aqui Liberado aí pra pescar Pode vir com a família Tudo O lugar é bem bacana Tem lugares Dá pra explorar Tem lugar mais fácil Mais fácil acesso Tem tilapia Tem carpa Lambari Tem bastante traíra aí A gente tirou Eu peguei mais 5, 6 aí E foi bem bacana Então Rafael Obrigado pelo convite Primeiramente Bem legal conversar com ele Até ele falou que o pessoal aqui da região de São Bento Acompanha bastante o canal Converso com bastante gente daqui Ainda não tive a oportunidade de conhecer Muitos Já conheci o Christian Que tá aqui também Batendo mesa com a gente Então É bacana aí pra gente Se divertir aqui com o pessoal da região Então Se você também Tiver um ponto aí de pesca Quiser compartilhar Comenta comigo aí A gente vem dar uma brincada Uma alinhada Beleza galera? Se inscreve no canal Deixa seu like aí Se precisar do bonezinho 80 pílulas pro Brasil todo É só entrar em contato comigo Valeu galera Até mais Obrigado Tchau, tchau Tchau